Capítulo 23 Despertar Tardio Dia a dia enfrentamos um mundo cada vez mais materialista. Muitas famílias levam a vida longe da espiritualidade, nada querendo saber sobre a morte. Deus é um ser tão distante delas que às vezes pronunciam o seu nome apenas por pronunciar, sem o mínimo respeito. É comum ouvirmos dizer, ó meu Deus, quando quebram um copo ou quando algo não dá certo, como o bolo que queima, a doméstica que falta. Mas ele é muito mais, por isso no decálogo nos lembramos do segundo mandamento, não tomar o seu santo nome em vão. Se a família se preocupasse mais em educar os filhos na fé, não veríamos o que estamos assistindo hoje. Crianças fantasiadas de adultos, com roupas de senhoras ou de mulheres flúteis. E as mães achando lindo. Os filhos, em tenra idade, varando as madrugadas. E tudo isso porque a família não possui uma base religiosa. Quando os avós pedem aos seus filhos que levem seus netos para serem evangelizados, os pais se revoltam dizendo, não queremos nossos filhos apegados ao fanatismo. A religião torna os homens fracos. Enquanto isso, um forte vício pode estar aprisionando seu filho, que você deseja livre. Antigamente, o homem temia a Deus. É verdade, mas o respeitava. Hoje, o homem só teme a falta de dinheiro, como se isso fosse a única razão da vida. Alguns, ao lerem o nosso livro, irão dizer, como levar as crianças para serem evangelizadas? Essas aulas de evangelização são geralmente aos sábados. E nesse dia, torna-se impossível acordar cedo, deixar de ir ao clube ou ao shopping. E assim, as pobres crianças têm por companhia a pior babá que alguém possa ter, a televisão. É nela que a criança aprende a trair, a mentir, torna-se violenta. Enfim, ao ver os seus ídolos diante da tela, procura imitá-los, com um cigarro na mão. Na outra, um copo de bebida. Não é só isso. A virgindade, que é o símbolo da pureza feminina, é tratada de maneira bastante vulgar. Passando, para a menina moça, a imagem de que ser virgem é um estigma. E que os homens modernos não respeitam uma mulher pura. E os pais, onde se encontram? Trabalhando, jogando, indo ao chá das cinco. Ou saindo de um emprego e indo para outro. Acumulando afazeres, que no fim do mês aumentem seu rendimento. E os filhos, por onde andam? Aprendendo com o mundo, o que o mundo depois vai lhes cobrar com altos juros. É fácil tornar-se um jovem moderno. O difícil é passar pelo lamassal do modernismo. E não contrair doenças incuráveis, como, por exemplo, as que estão maltratando demais. As doenças neurológicas, como a depressão e outras mais. Se as famílias não levantarem a bandeira em prol da moralidade, logo teremos uma sociedade doente e desesperada. Hoje, não só a droga toma conta da população, mas também a falta de moral. E as crianças são as maiores vítimas. Luiz, ficamos apavorados quando um dia desses, defrontamos-nos com um casal jovem que dava cerveja para o bebê. Eles riam muito, porque o bebê fazia cara feia, mas logo pedia mais. Disse-me Pâmela. Isso está acontecendo quase diariamente com a droga. Jovens senhoras drogam-se junto aos filhos e gritam pela libertação da maconha. E o que você acha, Luiz, da maconha? Perguntou-me Plácido. O que eu acho? Para mim, qualquer droga. Como o nome mesmo diz, não presta. Isso de dizer que a maconha não traz dependência é pura mentira. Ela é o primeiro degrau para as outras. Henrico acrescentou. Aquele que tem em casa um usuário da maconha é quem deve opinar. Será que o dependente não sabe o que acontece com o seu cérebro? Para sair por aí dizendo que ela não faz mal? Quantas mães observam o estrago que a maconha causa no sistema neurológico de seu filho? Vendo-o se afastar cada vez mais dos estudos, encontrando dificuldade em articular as palavras. Com o uso, ele vai adquirindo uma aparência de doente. Fala mole. O rosto vai perdendo o vício. Após essas elucidações, Henrico convidou-nos a irmos até a casa de Doroteia. Encontramos-la deitada em um sofá, fumando sem parar. A cada momento, os empregados vinham trazer-lhe, ora um café, ora um refresco. Ela chorava, chorava com saudade de Jaime. Que havia desencarnado há dois meses, com parada cardíaca. Henrico aplicou-lhe um passe e nós ficamos orando até que ele terminasse. Estava curioso, queria saber o que acontecia com aquela irmã. Ela se levantou e fomos atrás dela. O quarto do casal mantinha-se do mesmo modo, como no dia em que Jaime desencarnara. Olhava cada objeto que pertenceram ao marido e convulsivamente chorava sem parar. A velha serviçal lhe deu dois comprimidos e logo ela estava dormindo. O que vimos fazer aqui, Henrico? Ele me olhou carinhosamente. Ajudar Jaime. Jaime? Ele não se encontra bem? Não. O choro de revolta de Doroteia está perturbando-o. O que podemos fazer por ela? O auxílio já foi providenciado pela equipe de ajuda à família, que se separa de um ente querido. Nisso entrou Miriam, sua amiga. Vendo-a adormecida, começou a orar. Após algum tempo, o corpo perespiritual de Doroteia desprendeu-se, cambaleante, tentando ganhar a porta. Mas Henrico a impediu de sair. Conversou com ela, falando-lhe muito sobre Jaime. Ela não chorava, gritava estridentemente. Henrico ficou orando, segurando sua cabeça. Nesse momento, entrou Jaime, amparado por duas irmãs. O olhar de súplica que ele lançou sobre a esposa era de estremecer os nossos corpos. Ela correu para seus braços. Querido, leve-me com você. Não suporto ficar longe um dia a mais. Doroteia, você sempre passou meses e meses viajando. Sempre me deixou sozinho com os filhos e os empregados. Por que só agora está sentindo minha falta? Não será remorso? Não fale assim, Janinho. Não vê que estou sofrendo? Por que deixei de ficar ao seu lado? Nunca imaginei que a morte o levasse tão cedo. Sei que você está sofrendo, mas lhe peço. Deixe-me em paz. Sua revolta chega até meu coração como uma lâmina de desespero. Ouça nossa irmã Miriam e vá até um centro espírita para compreender o que é morrer. Morrer? O que é morrer? Você é que me diz isso? Até parece que está satisfeito por se encontrar longe de mim. Morrer, Doroteia, é ficarmos apegados aos valores adquiridos quando estávamos no corpo de carne. Morremos para o mundo físico, mas ressuscitamos para a vida verdadeira. Morre o corpo e junto a ele a ganância e a vontade de aproveitar a vida física. Vá, Doroteia, a uma casa espírita. Lá você aprenderá a deixar as coisas perecíveis para trás e se ligará a outros valores que lhe darão força para amenizar a saudade. Jaime, você deixou o espiritismo logo depois que casamos. Por que essa conversa? Porque só hoje eu percebo o mal que fiz a você, a mim e aos nossos filhos. Se eu tivesse imposto a minha fé e a dos meus pais, nada disso estaria acontecendo. Mas acovardado, fui aceitando seu modo de vida fútil e materialista. Só corri atrás do dinheiro. Até do meu corpo físico me esqueci de cuidar. Jaime, Jaime, por favor, não fale assim comigo. Doroteia, sempre errei em relação a você, mimando-o ademais e acomodado e fiz todas as vontades. Sua futilidade me atingiu de tal maneira que também busquei só me divertir e esqueci de Deus. Não, não, por favor, não, meu querido. Doroteia abraçou-se com Jaime e nesse momento o corpo físico dela estremeceu emocionado. E a querida amiga de Doroteia a acordou. Níria, por que você me acordou? Eu estava sonhando com Jaime. Estranho, ele não está satisfeito comigo. Culpa-me por tê-lo tirado do espiritismo. É isso, amiga, ele tem razão. Se a doutrina espírita fosse compreendida nesta casa, hoje as coisas seriam mais fáceis. Você pode me levar ao centro que frequenta? Poder eu posso. Só quero saber se você deseja mesmo frequentar uma casa espírita. Não sei se levarei a sério, pois não acredito. Mas que vou tentar, vou. E depois estou louca por uma mensagem de Jaime. Doroteia, não vá ao centro, sou atrás de mensagem. A casa espírita é um hospital de almas. E quando buscamos, é porque estamos precisando de cura. Alerto a irmã, que nem sempre os espíritos dos nossos familiares estão ao nosso dispor para mandar mensagens. Quero tanto saber o que Jaime sentiu na hora da morte. Se ele pensou em mim, se sofreu por me deixar. Querida Doroteia, se você deseja ir, hoje mesmo eu a levarei. Enquanto isso, Jaime, apaixonado, olhava a mulher com os olhos rasos de lágrimas de saudade. Assim foi saindo, levado pelas duas enfermeiras que eu haviam trazido. Doroteia sentiu que algo estava acontecendo ao seu redor e falou a Miriam. Parece que eu senti o perfume de Jaime. Ele estava aqui. Veio pedir que você se cuide. Você ouviu, Miriam? Sim, eu ouvi, acompanhado de vários irmãos. Ele está muito saudoso, mas ainda preocupado com seu estado de saúde. Ajude-o, Doroteia. Ele está precisando tanto. — Jaime, Janinho, apareça para mim. Quero vê-lo, nem que seja por um minuto. E uma só vez, pediu Doroteia, apalpando tudo ao seu redor. Não deixei de sorrir, pensando na corrida que ela iria dar se Jaime lhe aparecesse. Henrico olhava o quarto todo arrumado. Como deixar a Jaime? — Doroteia, está dormindo aqui, Henrico? — Não, Luiz. Ela morre de medo. Está dormindo com a filha. — Como ele está pedindo para ele aparecer? — Acho, Henrico. Que é a conversa de viúva. Quer, porque quer, mas na hora H, elas morrem de medo de espírito. — Agora que tudo aqui está chegando ao normal, vamos a outro trabalho. — E Doroteia, vai ou não buscar o consolo em um centro espírita? — Agora, Luiz Sérgio. — Tudo vai ficar mais fácil. — Breve, ela estará estudando a doutrina. — E o consolo chegará ao seu coração. — Será, Henrico, que essa mulher orgulhosa, vaidosa, vai se dar bem em uma casa espírita, onde só se fala em humildade e caridade? — Os doentes é que precisam de médico. — Doroteia é uma irmã muito doente. — O orgulho, a avareza, a vaidade são como chagas na alma, que só a fé tem força para curar. — Ali, a dor da saudade se alojara. — E onde antes Jaime era o marido que trazia dinheiro para casa, hoje ele fazia falta. — Era um pedaço daquela família que desaparecera de repente. — Só o espiritismo tem condição de dar ao homem elucidações sobre como proceder na hora da despedida. — Henrico foi saindo daquela casa e eu, Pâmela e Plácido o acompanhamos. Fim do capítulo Eternidade é na verdade o amor vivendo sempre em nós. Eternidade é na verdade o amor vivendo sempre em nós. Eternidade é na verdade o amor vivendo sempre em nós.